Deus, porque Ele é a raiz de tudo e eu acredito em mim, pois estou participando da Olicê. Na minha irmã, pois eu sei que ela não me trairia. E no meu irmão, pois nós somos as melhores amigas. Sim, pois eu fico feliz em competir e eu estou animada, pois a minha professora nos ajuda e nós ficamos animados. Sim, pois eu terei a oportunidade de ter participado. É só isso.